Deus enviou o Seu Filho amado pra perdoar e pra nos salvar. Glória a Deus! Deus enviou o Seu Filho amado pra perdoar, pra nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o Pai estar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte eu terei que enfrentar. Sem medo, então, terei vitória. Riei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Amém.